Estamos na última semana do mês de julho, período da campanha Coração Azul, que alerta a população sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E como parte da campanha, a Assembleia Legislativa montou uma programação com várias ações. A primeira ocorreu hoje. Olha só. O Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania começou a semana com uma panfletagem em frente ao prédio da Assembleia Legislativa de Roraima. Os motoristas que paravam no semáforo eram o público-alvo, mas quem caminhava próximo também era abordado pela equipe do programa. Os panfletos deixam de ser apenas papéis e se tornam aliados da informação. Eles explicam quais são os métodos que os traficantes usam para criar vítimas, quais são as principais situações que essas vítimas enfrentam nas mãos dos criminosos e formas de denunciar esse tipo de crime. Fátima recebeu essas informações e vai levar para mais pessoas. É importante para todos nós e ficarmos sabendo do que está acontecendo no nosso estado. Essa é apenas uma das ações previstas na programação alusiva ao Dia Mundial de Enfrentamento e Combate ao Tráfico Humano, comemorado anualmente em 30 de julho. O que eu falo é que é de divulgação e informação à população roraimense, onde a gente leva informações através de folder, mas principalmente de informação. Então, é o primeiro momento da semana de combate ao tráfico de pessoas no estado de Roraima. É a campanha do coração azul. E nós vamos ter ao longo da semana, até domingo, ações. Vamos estar realizando um seminário com várias instituições, falando sobre o trabalho, falando daquilo que é importante no enfrentamento. A gente fala, conclama a sociedade roraimense para que ela possa estar junto conosco, fazendo essa divulgação e principalmente levando, se tem algum caso, se alguém foi convidado. E esse convite é um convite fora da realidade, que ela possa fazer a denúncia ao número 100, ao número 180. E hoje a gente também tem o número 984-012-1493, que é o número nosso do programa de direitos humanos, onde a gente está trabalhando essas questões.